E aí, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Cara, nesse vídeo é engraçado, né? Porque se tu for parar para ver os meus vídeos anteriores aqui no meu canal, você vai ver que todo santo dia eu mostro a mesma coisa aqui. E as pessoas vêm para mim e falam, pô, esse day trade é muito difícil, é muito complicado encontrar o sinal de entrada, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, será que vai dar certo, será que vai dar errado, como que eu consigo ter consistência? E eu respondo sempre a mesma coisa. O negócio é o seguinte, se tu quer ter consistência de ganhos, você tem que fazer sempre a mesma coisa. Disciplina está totalmente atrelado à consistência. Se tu quer ter lucros consistentes, você só tem que repetir todo santo dia uma estratégia que seja consistente. Basicamente isso, não existe fórmula mágica, não é como se você fosse almoçar e tu colocasse um ingrediente secreto no teu almoço, tipo, você assistiu as Meninas Superpoderosas, aquele desenho no Cartoon Network? Enfim, eu assistia. E outros desenhos também. Não me leve para o mau caminho esse comentário, tá? Mas enfim, lá nas Meninas Superpoderosas, o doutor lá, ele colocava um ingrediente na comida e aí, de repente, aquelas meninas, elas ficavam superpoderosas, e ficavam com superpoderes, assim como tinham os vilões também, os meninos superpoderosos, aí eles colocavam um ingrediente lá e ficavam superpoderosos também. Não é assim no mercado, você não vai tomar um ingrediente, você não vai fazer alguma coisa que vai deixar você com superpoderes. Basicamente é tu ter vergonha na cara e fazer a mesma coisa todo santo dia. E quando eu falo de fazer a mesma coisa todo santo dia, é só tu olhar meus vídeos anteriores e vai ver que todo santo dia acontece exatamente a mesma coisa no mercado. Por exemplo, a gente tem aqui o padrão de gap. O mercado fechando na sexta-feira, nesse candlezinho Michuruca aqui, de venda vermelho, e no dia de hoje, segunda-feira, dia do jogo do Brasil, por sinal, 4 horas hoje, a seleção brasileira vai jogar, será que vão ganhar, será que vão perder Coreia do Sul? E aí, o mercado abre num gap de alta. A gente sabe que gap é um sinal de força compradora. No entanto, se a gente for olhar o mercado hoje, como é que está, está praticamente sanguinário, está quase todas as ações vendendo, exceto aqui, vale que é uma das principais ações da bolsa que está em uma ascensão no dia de hoje. O resto tudo está despencando. E a gente abre num gap de alta. Então, a gente já tem uma noção de que o mercado deixou um espaço vazio. Esse vão, esse gap que ficou aqui, o mercado fechou aqui no dia anterior e no dia de hoje, abriu lá em cima. Ficou um espação vazio aqui. Esse espaço é chamado de gap. E sempre que aparece um gap, o mercado tenta fechar esse gap. Preencher esse espaço vazio, colocar candles entre esse espaço. Aconteceu hoje, aconteceu no dia de sexta-feira, aconteceu nos dias lá para trás. Olha só, acontece sempre aqui. O mercado vai lá, depois tenta fechar esse gap. Nesse dia em específico, não fechou, mas quase sempre fecha. Aqui, abriu lá para cima, veio para fechar o gap. Então, isso é algo recorrente, sempre acontece. Quase que na maioria das vezes, uns 90% das vezes. Beleza. Aí, o mercado, ele abriu no gap de alta. E uma das principais coisas que você tem que ficar atento, e que inclusive, eu ensinei na aula de ontem, aqui no meu canal, é justamente o fato de você conseguir encontrar os primeiros sinais de força do dia. Então, logo no primeiro candle do dia, o mercado, ele já demonstrou força de venda através desse candle vendedor. E ele já abriu num gap de alta. A gente sabe que na maioria das vezes que abrir num gap de alta, o mercado vai fechar. E se ele já abre num gap de alta, que a gente já sabe que vai fechar, ele já demonstra um candle... Uou! Ele já demonstra um candle vermelho de força. Isso é mais um agravante de que o mercado realmente está querendo fechar. E se ele demonstrar um outro candle de força, cara, é mais ainda. E se ele demonstrar mais um, e ainda por cima, as linhas de médias móveis, as duas linhas se cruzarem para baixo, empinarem para baixo, cara, vende. Porque o mercado vai começar a cair. Digamos que tu entrou super atrasadão. Tu não vendeu nesse candle, tu não vendeu no segundo, tu vendeu só no terceiro candle. E tu vendeu, te colocou 100 reais aqui, tu teria ganho 100 reais. Tu teria dobrado teu dinheiro e tu tivesse pegado essa queda que em 18 minutos teria dobrado teu dinheiro. Certo? Então o mercado, ele todo dia apresenta os mesmos padrões. E os traders de elite são simplesmente não aquelas pessoas que são super dotadas, que tem uma inteligência acima da média, que são pessoas que entendem muito de matemática ou economia, que são super antenadas nas notícias, mas simplesmente pessoas que tem a capacidade de repetir e aplicar a mesma estratégia todo santo fucking dia. e o teu trabalho é exatamente esse. Não é ficar procurando uma estratégia nova por dia, não é testar uma coisa nova por dia, não é aprender uma estratégia e querer adicionar um outro ingrediente nela, colocar mais um indicador, colocar mais uma coisa pra deixar o teu toque especial. É simplesmente tu pegar e fazer a mesma coisa. Quantas vezes você quer que eu repita isso? Já repeti isso aqui no meu canal do YouTube por mais de mil vezes, porque eu tenho mais de mil vídeos aqui no meu canal do YouTube. E se tu quer que eu repita mais, posso repetir quantas vezes você quiser até você entender e realmente começar a fazer a mesma coisa e ter resultados consistentes. Quer ver isso aqui na prática e ao vivo? Vem pra sala de trade ao vivo, lá a gente mostra isso que é acontecendo todo dia na prática, ao vivo, junto dos alunos, todos os traders de elite operando lado a lado. Então se tu quer receber sinais de entrada, se tu não quer ficar pensando em todo esse mecanismo aqui pra encontrar um sinal de entrada, clica no link aqui de baixo e vem pra sala, você vai ganhar muita grana se você estiver fazendo parte de uma comunidade de pessoas que pensam e querem fazer a mesma coisa que você. Continuando aqui, o mercado desceu, demonstrou um sinal de força muito forte aqui, depois subiu, bateu nas linhas de médias móveis e tentou romper essa região aqui e não conseguiu, não demonstrou uma veracidade nesse falso rompimento aqui. Ele tentou romper num candle de força vermelho aqui, mas o próximo candle já demonstrou força comprador e voltou pra cima. As médias se cruzaram. Se tu tivesse comprado logo após o cruzamento das médias móveis, botado mais 100 reais, tu teria ganho mais 60 reais aqui, já estaria com bastante dinheiro aí na tua conta, quase dobrando teu dinheiro. Depois, logo na sequência, o mercado demonstra mais um sinal de força vermelho voltando pra baixo das médias e as médias se cruzando pra baixo e apontando pra baixo de novo. Se tu tivesse vendido, botado 100 reais aqui em 20 minutos, teria dobrado teu dinheiro também. Botou mil reais em 20 minutos, teria dobrado teu dinheiro e todo santo dia acontecem oportunidades de entrada exatamente como essas. E se tu não acredita nisso, cara, mais uma vez, é o que eu sempre costumo dizer aqui, vem olhar aqui meu Instagram. O meu Instagram, eu posto todo dia stories mostrando resultados de alunos. Se tu quer realmente a prova, tu vem aqui, nesses destaques aqui do meu Instagram, lucros alunos. Só que tem 100, tá lotado esse destaque. Aqui tem mais 100, aqui tem mais 100, tem 400 depoimentos de alunos ganhando dinheiro e muito mais. Aqui tem mais outro, aqui tem outro, aqui tem mais de 600 depoimentos lá no meu Instagram pra você provar, pra eu te provar que isso aqui funciona e isso aqui dá certo. Agora, pontos importantes que devem ser ressaltados aqui. É 100% de acerto? Não, não é. Nada no mercado financeiro te oferece 100% de acerto e se alguém te contar essa lorotinha, essa mentira, você pode sair correndo, inclusive denunciar a pessoa que te promete ganhos com consistência 100% sem tomar prejuízo. A grande diferença entre os traders de elite e os traders normais ou as pessoas que não ganham dinheiro com o mercado não é acertar sempre, mas é nas vezes que a gente acerta o nosso ganho é muito superior às vezes que a gente perde. Esse que é o segredo, não é você ter 100% de acerto, é você ganhar grande e perder pouco. E como é que você ganha grande e perde pouco? Essa que é a grande questão. E para você fazer isso, você tem que ter dois tipos de conhecimentos. O primeiro deles é gerenciamento. Você nunca pode fazer um trade que vai arriscar mais do que você pode. Nesse final de semana, eu estava assistindo uma série, uma série não, um filme, um documentário, na real. É um filme documentário que saiu na Netflix falando do Ike Batista. Super recomendo que você assista, por sinal. E aí tem uma passagem no filme que o Ike está conversando com o pai dele, ele está tendo uma lembrança no passado e ele relembra que o pai dele deu um conselho para ele. E o Ike, você sabe, um dos caras foi o oitavo cara mais rico do mundo com mais de 40 bilhões de dólares na época lá para 2012, 2013. E o Ike de repente quebrou. O cara faliu totalmente. Então ele caiu de oitavo lugar de pessoa mais rica do mundo para centésima e hoje nem parte da lista faz mais porque o cara totalmente quebrou. Enfim, o filme é super cheio de aprendizado e tal, você consegue captar bastante a mentalidade de um gênio que o cara é capaz de sair do zero onde ele estava, do patamar que ele estava e chegar em múltiplos bilhões na lista da Forbes dos mais ricos. Enfim, é muito bom o documentário para você assistir. Mas aí tem uma parte que ele fala que ele volta no passado e ele relembra com o pai dele uma situação. E aí o pai dele dá um mega conselho para ele que é o seguinte, o mundo ele penaliza as pessoas que andam muito devagar. Mas ele penaliza ainda mais e o mundo é cruel com as pessoas que não entendem o tamanho delas. O que isso quer dizer? Bom, na história o Ike ele não entendia muito de petróleo, esse não era o ramo de negócio dele, não era a expertise dele, ele simplesmente colocou todo o dinheiro dele nesse mercado de petróleo acreditando que ia encontrar petróleo e a OGX ia ficar ali a maior empresa do Brasil e ia se tornar centabilionário que é um cara que tem mais de 100 bilhões de dólares. Ele deu um passo maior que a perna basicamente foi isso. Você no mercado se você quer se sustentar consistentemente você nunca pode dar um passo maior que a perna. O que é isso? Arriscar mais o que você pode perder. Então o segredo não é perder, o segredo é perder controladinho, é perder pouquinho, é perder migalha e ganhar um balde. Esse que é o segredo dos traders. E como que você faz isso? Primeiro, aplicando o gerenciamento. Segundo, não fazendo trade em excesso porque cada vez que você faz trade e você faz muitas operações, mesmo que você arrisque migalhinhas, se você fizer 100 operações, essa migalhinha vai acabar virando um bolo grande. então não faz trade em excesso, overtrading é uma das piores coisas que afeta uma pessoa que está começando do zero e quer ter consistência de ganhos. Aplica a mesma estratégia sempre, até mesmo a estratégia mais básica do mercado financeiro que é suporte e resistência, ela tem uma assertividade no longo prazo muito boa. Então se você fizer literalmente só o feijão com arroz, você vai ganhar dinheiro. E por último, o maior conselho que eu posso te dar aqui é o seguinte, cara, esteja ao lado de pessoas que compartilhem do mesmo objetivo e visão que você. E você pode fazer isso de diversas formas, pode procurar na internet pessoas, grupos que fazem parte de comunidades que tenham o mesmo tipo de pensamento que você ou a forma mais fácil que eu encontro é você fazer parte de algum treinamento fechado. E aqui embaixo eu vou deixar o link da minha sala. Na minha sala tem centenas de traders que tem a mesma mentalidade que você quer ganhar dinheiro e todo dia operam juntos. Então se você se sente sozinho aí, se você se sente desamparado, se você se sente sem ninguém pegando na sua mão, vem para a sala de trade ao vivo para a gente ganhar dinheiro junto. Aqui embaixo está na descrição do vídeo o link para você poder fazer isso. Bom, dito isso tudo, espero que essa semana seja uma semana muito lucrativa para você e eu tenho certeza que você vai ver muitas vezes aqui no meu canal do YouTube eu te mostrando que todo dia a mesma coisa acontece. Então está na hora de você repetir esses padrões e ganhar dinheiro aí também. me.